Fala pessoal, mais um vlog aqui começando e hoje eu vou mostrar minha rotina do dia a dia São 7 da manhã, já me arrumei aqui, fiz um baby, tô morrendo de calor Que agora resolveu fazer calor em pleno inverno Tô terminando de me arrumar, tô um pouco atrasada Que eu vou comprar uns pijamas, que eu tô precisando já de calor e tal Então atualizar e eu guardar roupa, tá louca E aí hoje trabalho normal, vou fazer umas fotos também O Felipe vem mais tarde pra gente fazer um trabalho Então eu vou vlogar, vou mostrar pra vocês aí minha rotina do dia a dia Então bora lá, já dá um like aqui nesse vídeo, já se inscreve Ativa o sininho pra receber notificação, tem vídeo todos os dias aqui Não perde nada, tá bom? E bora lá Mostrar aqui meu look empresário de sucesso, meu óculos da LBA Mentira! Mas meu óculos é da LBA sim E uma camisa aqui básica, leguenzinha e um sapatinho bem confortável Porque hoje o dia vai ser bom Gente, e aquilo né? A gente na pandemia quase não sai de casa Então quando sai tem que mostrar o look né? Tô atrasada aqui, vou correr Cheguei aqui na loja dos pijamas E o dia tá lindo hoje, glória a Deus pelo sol, bora lá Tô aqui comprando pijama e estou cheia de dúvida Porque olha quantos As meninas até colocaram uns pra mim aqui pra eu escolher Mas eu acho que eu vou levar da coleção que eles têm novos Que tem essa estampa aqui, ó Amei! Tem vários tipos Pijaminha normal Calça comprida e camisolinha Mas fico na dúvida Porque eu quero todos Aí, enfim Tô olhando aqui a loja e tal Sempre tem alguma coisinha que a gente quer né? Tem a parte do sexy shop também Mas aí eu mostrei só lá nos stories No Instagram Então já me segue lá no Instagram também Pra ficar por dentro E bom, vou decidir o que eu vou levar ainda Já tô de volta tomando uma aguinha de coco pra hidratar Passei no mercado, ó Comprei uma aguinha de coco Comprei uma boa para higiênica Que o Tarrava precisando E agora vou literalmente começar o dia Organizar umas coisas Acho que eu vou mostrar pra vocês E mais tarde o Felipe tá aí Ai, vou adiantar também o almoço Se bem que já tem moela Não sei se vocês gostam de moela Mas eu amo moela Já tem moela de ontem pronta E acho que falta fazer um arrozinho Então, olha esse barulho Ainda bem que a gente não precisa gravar em casa Porque o vizinho tá sempre em obra E olha que eu nem moro em condomínio Tirei a make aqui Que eu ia cozinhar E tô terminando de lavar a louça Já preparei aqui a minha lentilha Vocês acham o que? Eu tô terminando sem a pressão Nem vai encostar muito Arroz Vou mostrar o arroz Amuela E couve-flor Porque eu sou muito fit, né? Vocês acham o que, gente? Que é fácil? Que é só glamour? Não Tô aqui terminando de lavar a louça Pra almoçar E ó Continua a tarde Gente, já almocei E não almocei Porque eu tava com tanta fome Que eu esqueci de gravar Tô arrumando aqui Minhas coisinhas De luz e tal Que já já A gente vai Fazer algumas coisinhas E agora eu vou dar um tapa Nessa cara aqui Que tá branca Que só Vamos fazer um antes e depois É ó Tcharam! Tô com o cabelo preso aqui Pra ele dar uma sentadinha E gostaram da minha make? Fiz bem basiquinha Fiquei mais na pele E já já o Felipe tá aí Pra gente fazer fotos Vou mostrar pra vocês Aqui Tô com as luzes, né? Vou montar as luzes E falando isso Pra quando ele chegar Tá tudo pronto Aqui tão os looks Que eu vou fazer as fotos E o que mais Que eu vou fazer? Ah, vou fazer umas trollagens Com o Felipe Mas aí Deixa eu virar pra cá As trollagens Eu vou colocar no YouTube também Mas não aqui no vlog Vou deixar No feed aí do YouTube também Pra vocês verem, tá bom? Mas são duas trollagens Espero que ele caia Gente, esqueci de vlogar Já gravamos Viemos aqui pra rua Trolei o Felipe Mas É o costume, né? A gente não tá acostumado Mas beleza Calorzinho, né? Tá muito gostoso Aí a gente veio aqui na praça Gravamos umas coisas Tiramos as fotos E Agora ele tá me levando de volta Tô precisando de água Tô com muita sede Nossa, eu também Me criei um sorvete também Um doce Um bate Um bate Bom A trollagem vai estar no YouTube Vai estar no TikTok também E esses vídeos Vocês vão ver aí no YouTube também Então Pra quem tá assistindo aqui o vlog Dá uma olhadinha aí Que tem vídeo novo todo dia Já aproveitando aqui Isso mesmo, todo dia Tem três TikTok Isso mesmo Meio-dia, duas horas e sete horas TikTok? Não, TikTok não Shorts Shorts no YouTube aqui mesmo TikTok tem sete horas Todo dia sete horas Isso mesmo E Instagram Tô lá todo dia também Gente, cheguei Tô comendo uma uvinha aqui Porque, meu Deus Tá muito calor E aí tô voltando Pra fazer mais coisas Porque hoje Tá pesadão Meu trampo Aí vou arrumar ainda agora Os As bagunças que o Felipe deixou Sabe? Aquele bagunça Você vai embora, entendeu? Olha que bonito Que tá a luz aqui E meu despertador Tá tocando Pronto Eu tenho que postar E Vou sentar aqui um pouquinho Porque eu tô cansada Vou comer minha uvinha E Vou pensar Tô pensando aqui Mês que vem Vou tirar uns diazinhos De férias E como é pouco tempo A gente não consegue Planejar uma super viagem Mesmo porque tem a pandemia E não dá pra ficar Viajando aí longo Pegar avião Essas coisas Dá medo, né? Eu queria muito fazer um cruzeiro Mas Deus me livre Vai que uma variante nova Entra no navio A gente tem que ficar De quarentena lá, né? Felipe me mata também E aí Tô tentando pensar Assim em algum lugar Interior de São Paulo E tal Que seja barato também Sabe? Mas é É meio difícil assim Enfim Então Acho que eu vou pegar agora Uns minutinhos Pra dar uma pesquisada aí No No que fazer Nas férias Coloquei aqui, né? Viagem Interior De Aí apareceu assim SP Casal Aí eu coloquei aqui Aí apareceu Melhores viagens românticas Hotéis românticos Estado de São Paulo 2021 Será que eu vou preparar uma surpresa aqui Pro boy Vamos ver Aí você coloca a data Vamos colocar a data aqui Então Ah, já tá pra setembro Como eles sabem Que é essa data que eu quero Olha só O Google já, tipo Filtra rapidinho Já pega o que a gente colocou, né? Antes Palácio Tangará Dois mil e cinquenta A diária Obrigada, moço Será que é tudo isso Se Palácio Tangará? Sei lá Ah Ó, tem um hotelzinho Melhorzinho aqui Onde fica esse? Bonito, hein? Gostei Só que a diária tá mais cara Do que a gente Tinha pensado em gastar Costa Olha Vamos ver Não, moço Quero menos Menos que esse valor Por favor Nossa, tem um Tudo caro Ou Alguém patrocina a gente Aí Fazer uma viagem Ilha Bela Hum, Ilha Bela A gente não gosta Porque tem borrachudo Obrigada De nada Olha esse Que legal Tem uma piscina aquecida Felipe, é uma piscina aquecida Porque ele tem frio Ainda mais nessa época do ano Que não tá tão quente Não é janeiro E aí ele Gosta de piscina aquecida Esse lugar parece que tem Uma piscina aquecida Deixa eu ver Onde fica Campos do Jordão Também é muito frio Campos, né? Mas como tá fora De temporada De Campos A diária tá Razoável Nossa, vou até deixar aqui Pra dar uma olhada Nas fotos Vamos ver O que mais Enfim Carro do ovo É Vou pesquisar aqui E aí quando eu fechar Na viagem Eu faço outro vlog Pra vocês acompanharem Mas por enquanto Eu não decidi nada Eu novamente de cara lavada E coloquei um óculos Porque começa a anoitecer E a minha vista Começa a ficar Embaçada Cansada Então vou ficar de óculos Tá? Não reparem Agora eu vou tomar O meu lanchinho da tarde Que é quase uma janta Vou fazer um cuscuz E vou mostrar pra vocês Que é um cuscuz diferente Depois que eu comecei A ampliar meu repertório Não sei se é assim que fala Depois que eu comecei A comer melhor Aí eu vi que cuscuz Ele pode ser Substituto da farinha branca Então por isso que eu como E ele é ótimo Também é gostoso Só tem bastante caloria Mas eu vou fazer Minha receita aqui Pra vocês verem Que ele é bem diferente Assim Eu gosto de fazer Rápida, prática Sabe? Eu aprendi a fazer cuscuz Na cuscuzeira Então, nossa Demora muito, sério Então esse meu é de microondas Vou até virar a câmera aqui Pra mostrar pra vocês Acho que nem precisa É... Seguinte Eu pego o cuscuz, né? Que é a farinha de milho Na verdade Coloco ela num potinho Põe um pouquinho de sal E jogo água Mexo E deixo hidratando Né? Que falam que pra fazer o cuscuz Precisa hidratar Hidratei aqui Esse aqui na verdade Hidratei ontem E deixei na geladeira Porque eu não comi tudo Aí agora eu vou temperar Com um pouquinho de orégano Que já tá aqui na minha mão E misturo um pouco de queijo Eu tenho aqui o queijo ricota Eu tenho uma ricota Põe um pouquinho de ricota Então vou fazer isso Pronto Tá com a ricota E com o orégano Aí agora eu vou deixar Um minutinho No microondas Então vai pro microondas Nesse primeiro momento Por um minuto Enquanto isso Eu tenho um outro queijinho aqui Um meia cura Não ponho muito, tá bom gente? Senão é muita proteína, né? Mas aí eu vou Cortar ele bem fininho Pra pôr por cima assim Quando acabar o minuto Pra deixar mais um minuto Olha, várias filetinhos Bem fininhos Tá vendo? E aí eu vou pôr por cima E deixar mais um minutinho No micro Ó, já tá até derretendo E vou ir pro micro Mais um minutinho E ó Sucesso Que lindo, gente Maravilhoso Vou comer aqui na tampinha mesmo Porque eu não quero sujar prato Vou preparar um cappuccino também E esse é meu lanchinho Bom dia de novo Gente, todos mancafé aqui Já é outro dia Esqueci completamente de vlogar ontem É... Acho que eu fiquei cansada Foi um dia corrido Meu sobrinho vinha aqui à noite Queria gravar ele Não consegui Fui deitar Esqueci Fui, gente Preciso terminar o vlog Então é isso, pessoal Desculpem Preciso aprender Nem sei se vai ficar bom esse vlog Mas espero que sim Então já deixa um like aqui nesse vídeo Se inscreve no canal Se não é inscrito Ativa aí o sininho Para as notificações E vídeo todos os dias aqui, tá bom? E logo mais é mais vlog Até a próxima